Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós veremos a aula 27 de Química, a aula 3 do módulo de Química Orgânica. Vamos iniciar as funções orgânicas. Quem lembra aí do ensino médio, quem está revisando já os conteúdos, sabe que nós temos várias funções orgânicas e iniciamos sempre pelos hidrocarbonetos. Por que nós iniciamos com os hidrocarbonetos? Porque são funções, é a função orgânica que apresenta somente carbono e hidrogênio. A gente inicia com carbono e hidrogênio. E depois vamos vendo as funções oxigenadas, que entra o elemento químico oxigênio. Depois as nitrogenadas, o nitrogênio e assim por diante. Bom, é impossível falar de hidrocarbonetos, não lembrar e não citar o petróleo. Inclusive ele faz parte das aulas aí de Química Orgânica. Por quê? Porque o petróleo é a principal fonte natural de hidrocarbonetos. Vocês sabiam disso? Mas como que se forma o petróleo? A gente ouve muito falar de petróleo em função da questão econômica, o valor do barril de petróleo. Inclusive, aqui eu trouxe a imagem do barril, que sempre fala a alta do dólar, influencia nos valores dos combustíveis, porque o barril é sempre calculado em dólar. Então, influencia totalmente na nossa vida em função da gasolina, do diesel, do querosene de combustível de avião, de aviação. Então, ele faz parte do nosso dia a dia. Por mais que a gente não saiba como que se forma, ele faz parte do nosso cotidiano. Bom, o professor Douglas poderia me ajudar nessa parte de geografia também, mas a gente sabe que o planeta sofre muita alteração, sofreu muitas alterações durante bilhões de anos. E devido a essas modificações que o planeta sofre, grandes quantidades de animais e vegetais ficaram soterradas e expostas a grandes pressões e temperaturas no interior do nosso planeta, formando que hoje, após muito tempo, temperatura e pressão associados, nós conhecemos como o petróleo. O petróleo é um líquido denso, viscoso. Muitas vezes ele traz essa coloração um pouco mais escura, depende da fonte e do petróleo, do local que é encontrado. E ele também é um líquido altamente inflamável. E a principal composição do petróleo é o carbono e hidrogênio. Aqui eu trouxe a imagem do carbono e do hidrogênio, do símbolo do carbono e do hidrogênio, porque é exatamente a composição dos hidrocarbonetos. Então, o petróleo é a principal fonte de hidrocarbonetos. Esse óleo, o petróleo que é de origem fóssil, que levou milhões de anos para se formar nas nossas rochas sedimentares, por isso a ajuda do professor Douglas, que eu precisaria, que ele entende muito melhor do que eu, torna-se a principal fonte de energia do mundo moderno. Por quê? Porque através do craqueamento, e aqui é o craqueamento, é uma destilação fracionada do petróleo, porque o petróleo é extraído e depois ele passa por um processo que chama-se de destilação fracionada para poder se obter os nossos combustíveis. Os nossos principais combustíveis, como a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, que é uma mistura de gases, o querosene. Por quê? Por que é uma mistura de hidrogênio? Porque os hidrocarbonetos, desculpa, eles podem ter, desde uma estrutura que vai ter um carbono, uma cadeia carbônica de um carbono, até 38 carbonos nas misturas do petróleo. E essa variedade de estruturas, de cadeias carbônicas, é o que traz aí essa variedade de compostos que a gente pode obter a partir do petróleo. Outros produtos também que a gente pode obter a partir de petróleo e os seus derivados, além da gasolina, como eu já falei, combustível de aviação, o óleo diesel, óleos lubrificantes, óleos combustíveis, o GLP, que é o gás de cozinha, produtos asfálticos, a manta asfáltica, querosene de iluminação, através dos derivados de petróleo, produtos obtidos do petróleo a gente utiliza na fabricação de cosméticos, plásticos, corantes, agrotóxicos, diversos produtos que podem ser obtidos a partir do petróleo e derivado. Então, ele é fundamental, é uma matéria-prima fundamental para o nosso dia a dia e para a nossa indústria. Por isso é tão importante a gente estudar o petróleo. Bom, falamos do petróleo, que é a principal fonte dos hidrocarbonetos, mas o que são os hidrocarbonetos? São compostos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio, tá? São compostos orgânicos que não incluem oxigênio nem nitrogênio, certo? E aqui eu trouxe dois exemplos de hidrocarbonetos. No primeiro, eu tenho uma cadeia carbônica menor, onde tem apenas três átomos de carbono e no segundo, eu já tenho uma cadeia carbônica maior, onde eu vou ter, além da cadeia principal, algumas ramificações. E aí, a gente vai ter que lembrar um pouquinho como que funcionam essas ramificações para a gente conseguir dar nomes aos hidrocarbonetos, ok? Algumas características deles, eles são compostos apolares, então eles não têm a capacidade de conduzir energia elétrica, corrente elétrica. As forças intermoleculares que ocorrem entre as ligações são do tipo de polo induzido. Eles têm uma densidade menor do que a água, tanto que a gente costuma ver em postos de combustíveis, quando acaba virando um pouquinho de gasolina, a gente enxerga aquela nata em cima de poças d'água, porque eles não se misturam em função dessa polaridade e tem essa menor densidade, a gente enxerga essa diferença, fica acima da água. O ponto de fusão e o ponto de ebulição dos hidrocarbonetos, eles podem variar muito porque as cadeias têm essa capacidade de serem desde muito pequenas, com carbono até muito grandes e, claro, tem toda uma variação na organização da estrutura e isso influencia diretamente nas características de ponto de fusão e ebulição, assim como também influencia no estado físico destes compostos, por quê? Os hidrocarbonetos gasosos são aqueles que apresentam de um até quatro carbonos, então quando eu tenho apenas um carbono na estrutura, eu vou ter um gás, como o gás metano, que a gente já vai ver a estrutura dele, que é um gás super comum, comum a gente falar de metano, propano, o butano, que são, o propano e o butano são os compostos do nosso gás de cozinha. Os líquidos são aqueles compostos que têm de cinco a dezessete carbonos e quando eu tenho uma cadeia carbônica a partir de dezessete, dezoito carbonos, eu vou ter hidrocarbonetos que são encontrados em temperatura ambiente, esses estados físicos em temperatura ambiente, eles são encontrados sólidos na natureza. Então, como eu falei, a gente precisa dar nome a estes compostos, por quê? Porque tem uma variedade muito grande, muito grande de compostos orgânicos, então precisava-se fazer uma regra para essa nomenclatura, assim como no português, a gente dá nome aos objetos, as palavras, tem um jeito de se montar, na química funciona da mesma forma, porque segundo a IUPAC, que é a União Internacional, eles definiram que, para dar nome aos compostos orgânicos, a gente precisa utilizar um prefixo, e esse prefixo a gente pode focar aqui na tabela, por favor, o prefixo ele leva em consideração o número de carbonos da cadeia carbônica, a gente precisa contar o número de carbonos da cadeia principal, e aí a gente não leva em consideração as ramificações aqui, porque as ramificações elas vão entrar em outro momento na nomenclatura, e aí a gente verifica na tabela quantos carbonos tem na cadeia principal, se tiver um carbono, eu vou utilizar o prefixo METE, agora se tiver sete carbonos, eu já vou usar o EPT, esse aqui vai ser o número de carbonos da cadeia principal, muito importante a gente lembrar disso, já o INFIXO, que é a continuação da nomenclatura do nome do composto, ele leva em consideração o tipo de ligação que tem naquela cadeia carbônica, se é uma cadeia saturada, ou seja, lembrando aí das características das cadeias carbônicas, só tem ligação simples entre os átomos de carbono, eu vou utilizar o INFIXO AN, porém, se eu tiver pelo menos uma dupla, eu tenho que utilizar o INFIXO EN, pelo menos uma tripla, o INFIXO IN, se a cadeia apresentar mais de uma dupla ligação, eu utilizo antes do EN, um D de duas duplas ligações, se tiver três duplas, eu vou utilizar o TRI, o mesmo efeito para a tripla, cadê as triplas? Se eu tiver duas triplas, DIN, três triplas, TIN, isso é o INFIXO da nomenclatura. Para finalizar, eu vou levar em consideração as funções orgânicas, nós estamos falando agora dos hidrocarbonetos, então, o sufixo dos hidrocarbonetos, a terminação da nomenclatura é somente a letra O, então, eu utilizo primeiro o número de carbonos, depois tipo de ligações e, por fim, o sufixo, que é a função orgânica. Essa nomenclatura, ela vai seguir para todas as funções orgânicas, então, vocês podem ter em mãos, na hora de estudar as funções orgânicas, essa tabela, até para aprender a utilizar ela e, claro, que com o tempo e se exercitando, que é fundamental exercitar essas nomenclaturas, vocês vão acabar lembrando que quando eu tenho três carbonos é prop, quando eu tenho quatro carbonos é but, acaba ficando intuitivo, né? A gente decora mesmo o prefixo, o infixo e o sufixo. Então, é fundamental aí ter essa tabelinha escrita na hora de estudar. Bom, pegando o exemplo lá do hidrocarboneto, daquela cadeia que tem ramificações, a gente vai tentar dar nomes, né? Vamos dar nomes a este composto. Quando a gente tem ramificações na cadeia carbônica, essa ramificação, ela vem antes do nome previsto pela IUPAC, antes do prefixo, infixo e sufixo, tá? Como que funciona a nomenclatura das ramificações? Primeiro, antes de qualquer coisa, eu preciso identificar a minha cadeia principal. Os alunos tendem, isso a gente vê aí no nosso dia a dia de sala de aula, a achar que a cadeia principal é aquela que está em linha reta, né? Aquela que está ali na linha do caderno. Mas não. A cadeia principal, ela sempre vai ser o maior número de carbonos, né? Ligados entre si, sem interrupção, tá? Então, aqui, se eu tiver essa cadeia, se eu pegar esta cadeia aqui, que é a linha reta, eu vou ter um, dois, três, quatro carbonos na minha cadeia principal. Porém, se eu seguir esta ordem, essa lógica, tá? Eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco carbonos na cadeia principal. Então, a minha cadeia vai ser maior se eu subir aqui. Eu não estou interrompendo em nada e eu vou continuar tendo ramificações, só que em locais diferentes, né? A posição vai estar diferente e o nome também vai ser diferente do que se eu seguisse desse sentido aqui, tá? Então, muda completamente a nomenclatura se eu não souber identificar essa cadeia principal. Outra coisa, por que eu segui daqui para cá e não de cima para baixo? Porque sempre eu vou tentar deixar a minha ramificação ou minha dupla ligação ou a função orgânica mais próximo da extremidade da cadeia. Se eu começasse a contar daqui, um, dois, três, a minha primeira ramificação, que é este carbono aqui, ligado, é um carbono primário ligado a um carbono terciário, né? Eu vou estar no carbono três, né? Um, dois, três, a minha ramificação estaria ligada ao carbono três e a outra ramificação no carbono quatro. Porém, se eu seguir nessa lógica que eu sinalizei a numeração, um, dois, a minha primeira ramificação está no carbono dois. Então, sempre vai ser no menor número, no carbono de menor número, tá? Então, a cadeia principal é o maior número de carbonos, mas na hora de numerar elas eu tenho que seguir sempre as extremidades, né? Tentar estar mais próximo da extremidade, tanto na ramificação quanto no, se eu tiver uma insaturação, né? Uma dupla ou uma tripla, ou então se eu tiver um grupo funcional que é a partir aí dos próximos funções orgânicas, a gente vai ver que tem um grupo funcional para identificar a função, né? A gente também sempre vai tentar utilizar esse grupo funcional mais perto da extremidade. Ok, nesse exemplo eu tenho duas ramificações iguais. Então, na hora de dar nomes, eu só preciso colocar um de na frente do nome da ramificação, assim como eu faria nas duplas ligações ou na tripla ligação. Porém, se eu tivesse ramificações diferentes, eu utilizaria a ordem alfabética na hora de nomear, tá? Nesse exemplo elas são iguais, então. Lembrando da tabela de ramificação, né? Para lembrar aí o nome de cada ramificação, quando eu tenho apenas um carbono, eu utilizo a nomenclatura metilmet de 1, né? Agora, se eu tiver dois carbonos na ramificação, eu já utilizo o etil de 2 e assim por diante, né? Cada ramificação vai ter um nome específico. Existe também uma tabela para isso, é importante a gente entender essa tabela e lembrar dessa tabela, caso caia alguma questão com várias ramificações, a gente consiga identificar na estrutura do composto. Bom, voltando para o exemplo, né? Vimos as ramificações. Se eu tenho cinco carbonos, lembrando lá da tabelinha, eu vou ter um pente, tá? Eu só tenho ligações simples, então é an. Eu não tenho saturação, é an. E a terminação de o, porque é um hidrocarboneto, então a função orgânica termina com o, é o sufixo dele. E as ramificações, elas têm que vir antes do nome. Então, eu vou primeiro sinalizar onde vai estar a minha ramificação, porque a pessoa que lê este nome tem que saber desenhar essa estrutura. A pessoa que vê essa estrutura tem que saber dar nome para ela. Então, preciso identificar onde está as duas ramificações. As ramificações estão no carbono 2 e no carbono 3. Então, no carbono 2 e 3, eu tenho um di, porque repete a mesma ramificação, dimetil, e aí sim o nome da cadeia principal, que é pentano. Certo? Então, primeiro a gente identifica a cadeia principal, para depois identificar as ramificações, poder numerar a cadeia para sinalizar onde estão essas ramificações ou insaturação, e aí sim seguimos utilizando a tabela. Isso vai ser para todas as funções, tá? Mudando apenas aí o sufixo e, claro, algumas funções também acrescentam um radical, né? Quando a gente tem ácido, mas a gente vai vendo conforme o andamento das aulas. Bom, os hidrocarbonetos, eles também são classificados em hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos, tá? Os alifáticos, eles podem ser classificados conforme se as cadeias são abertas ou fechadas, tá? A gente vai ver cada uma dessas classificações. Quando eu tenho uma cadeia aberta, eu posso ter hidrocarbonetos alcanos, alcenos ou alcinos. Alcanos, alcenos e alcinos, se nós olharmos os nomes, e aqui eu trouxe no quadro, já os nomezinhos deles, alcanos an, alcenos em, alcinos in. Então, significa que nos alcanos eu só tenho ligações simples. É uma cadeia carbônica de hidrocarbonetos aberta e saturada, tá? Eles são compostos pouco reativos e apolares, assim como os hidrocarbonetos, né? Todos eles. E elas também são chamadas de parafinas. Eu trouxe dois exemplos com seus devidos nomes, né? No nome dos alcanos eu vou seguir o número de carbono na cadeia principal, mais o infixo an, porque alcano só tem ligações simples e a terminação ou dos hidrocarbonetos. Então, os alcanos, eles sempre vão terminar com ano, tá? Se eu tenho um carbono na cadeia principal, eu vou ter um met, certo? Mais a terminação ano de ser um alcano. Então, este exemplo é um metano, o gás metano, que é aquele gás produzido na fermentação de compostos orgânicos, né? Agora, se eu tenho uma cadeia maior, como nesse caso, eu preciso identificar a cadeia principal e esse exemplo, ele tá simples, porque ele não tem ramificação. Então, eu vou contar, né? Um, dois, três, quatro, né? Que tudo é a minha cadeia principal. Sei que quatro é buti, porque tá lá na minha tabelinha de nomenclação e a terminação ano dos alcanos. A fórmula estrutural dos alcanos sempre vai ser, né? Se a gente pegar ela fechadinha assim, sempre vai ser CN, né? Que N é o número de carbonos da cadeia principal e hidrogênio vai ser dois vezes o N, ou seja, se eu tenho quatro carbonos, eu vou ser dois vezes o quatro, né? Oito mais dois é o número de hidrogênio total dessa cadeia carbônica. Por que eu trouxe essa fórmula? Porque, às vezes, nas questões, ela traz só essa fórmula. E aí, vocês precisam saber que tipo de composto é aquele ali, né? Pode ter algumas variações? Pode, né? Pode acontecer que, como os alcinos e os ciclenos, eles têm a mesma, mas eu já consigo identificar que pode ser um alcino ou pode ser um cicleno. Não vai ser nem alcano, nem alceno, tá? Bom, os alcenos, como eu já disse, são aqueles que têm pelo menos uma dupla ligação, né? O nome, ele é intuitivo, né? O nome já diz aqui, ó, alceno. Então, preciso ter uma dupla para ser um alceno. São compostos que são raros de encontrar na natureza, né? E são mais reativos que os alcanos em função da presença dessa dupla ligação entre os átomos de carbono. A dupla ligação, ela precisa ser numerada, precisa ser identificada. Neste caso, dessa nomenclatura, não tem aonde estar a dupla, né? Por quê? Porque tanto se eu começar a contar essa cadeia daqui, né? Deste lado, eu vou ter um, dois. Então, a dupla ligação vai estar entre um e entre o carbono dois, né? Mas se eu começar a contar deste lado, também vai ser um, dois. A dupla ligação também vai estar no carbono um. Então, eu não preciso identificar, porque um eteno, né? Quando tem dois, ele vai estar sempre no carbono um, porque eu começo a contar do lado mais próximo da minha dupla ligação. Então, eu não preciso sinalizar aí onde está a dupla ligação. Porém, quando eu tenho uma cadeia carbônica maior, eu preciso, sim, apresentar este número, né? Que a numeração, ela identifica onde está a dupla ligação. E ela sempre vai começar do lado que estiver mais próximo da extremidade. Ao invés de eu contar um, dois, três, quatro, eu preciso contar deste lado. Um, dois, três, quatro. Porque a dupla está aqui, né? Mais perto dessa extremidade. Então, se eu tenho quatro, eu tenho um boot, e aqui o que vai mudar dos alcanos é que a terminação é eno em função da minha dupla ligação, certo? A fórmula estrutural deles vai ser cn, aí o h vai ser dois vezes n apenas. Eu não vou ter a soma nem a subtração de nenhum número, tá? A fórmula dele vai ser mais fácil aí da gente identificar. E os alcinos são aqueles que têm a presença de pelo menos uma tripla, né? Uma ligação tripla. E aí nós temos o etino, como exemplo. O etino, ele é muito comum, ele também é conhecido como acetileno. E ele é utilizado na fabricação de borrachas sintéticas, de plásticos, como o famoso PVC, né? Que aí a gente vê na construção civil, é bem comum nas nossas casas. A nomenclatura dele segue a mesma lógica, né? Número de carbonos e terminação em ino, em função da tripla ligação. O etino é o mesmo caso do eteno, né? A gente não precisa sinalizar a presença da tripla em função de qualquer um dos lados ser o um, né? Vai estar sempre no um. Aí nós temos os de cadeia fechada, né? Os hidrocarbonetos de cadeia fechada, que a gente pode ter os cicanos e os ciclenos, que são mais comuns, e também os ciclinos, né? O que que são esses ciclos? São uma cadeia que vai ser fechada, ou seja, as extremidades elas vão se encostar, né? O menor ciclo que eu posso ter de três carbonos. E na nomenclatura, o que que muda? Eu vou acrescentar esse ciclo à frente do nome, tá? A frente aí do prefixo, infixo e sufixo. Então, vai ser ciclo mais o número de carbonos, mais o tipo de ligação, mais a terminação em o. O tipo de ligação? Nos ciclanos eu tenho somente ligação simples entre os carbonos. Nos ciclenos eu tenho pelo menos uma ligação dupla e nos ciclinos eu vou ter pelo menos uma ligação tripla, tá? A fórmula estrutural deles está aqui apresentada no quadro, nos ciclanos eu tenho CnH2 vezes N, né? Então, vai ser dois vezes o número de carbono. Nos ciclenos eu tenho que subtrair, diminuir, tá? Em função da presença de dupla ou tripla, né? No caso dos ciclinos, eu tenho que diminuir a presença de carbono, porque onde eu tenho uma dupla ligação, eu vou ter menos quantidade de hidrogênio. Não de carbono, de hidrogênio, desculpa. Então, os ciclinos vai ser CnH e a quantidade de hidrogênio vai ser 2N menos 4, porque a tripla também diminui aí em mais quantidade, a quantidade de hidrogênio, né? E os aromáticos, por fim, não menos importante, porque eles são de extrema importante, temos a questão da presença do benzeno. Eu adoro benzeno, acho muito bonita a forma estrutural do benzeno, quem gosta de química orgânica, adoro um benzeno, porém, o meu é muito feio na hora de eu escrever, e é bem feio a minha estrutura. Mas, ele é a base dos hidrocarbonetos aromáticos. O benzeno é um, é uma cadeia fechada, que tem 6 átomos de carbono, se nós contarmos aqui, a cada uma dessas pontinhas vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. E ele tem essa presença de dupla ligação conjugadas, alternadas, porque ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação dupla, é aí a característica principal de um anel benzenico, do nosso famoso benzeno. Ele pode apresentar ramificação? Claro que pode apresentar ramificação. Como que a gente numera? A gente vai sempre numerar a partir da ramificação. Então, eu vou ter aqui, eu escolhi este lado, que vai ser um etil, por quê? Dois carbonos, mais no carbono 2 e no carbono 3, eu tenho um dimetil, ou seja, eu tenho duas ramificações metil e benzeno, a nomenclatura que é o anel aromático. Também pode aparecer nas questões Enem, esse tipo de posição da ramificação, que é o orto, o meta e o para. O orto, ele é sinalizado pela letra O, que é nessa localização do anel benzenico, o meta é abaixo do orto e o para é aqui embaixo, a localização debaixo do anel benzenico. Certo? Bom, eu teria um exercício, mas a gente pode deixar para a próxima aula, ou vocês podem dar uma olhadinha nele lá no, quando a aula for para o YouTube, mas questão de tempo eu não vou conseguir realizar, né, que tem toda a explicação ali do resultado da alternativa, tá? Vocês podem dar uma olhadinha na aula com mais calma. Eu espero que tenha ajudado vocês, é bem importante aí a gente anotar esses detalhes da tabela, da nomenclatura, porque eu vou falar muito sobre ela nas próximas aulas de funções orgânicas. Por hoje é isso e muito obrigada. Partiu passar.